Ainda há pouco nós trouxemos aqui uma apuração da Basília Rodrigues, dizendo que não tinha chegado nenhum pedido, papel, pedindo a federalização do caso. Mas a Tainá agora apurou que o deputado Glauber Braga, que é marido da deputada Sâmia Bonfim, portanto cunhado de uma das vítimas, reforçou com o ministro da Justiça, Flávio Dino, a necessidade de federalizar a investigação do crime, né Tainá? É isso, Lu, eu consegui confirmar que o deputado federal Glauber Braga, do PSOL, marido então de Sâmia Bonfim, entrou em contato com o ministro da Justiça, Flávio Dino, eles se falaram por telefone e ali ele justamente caminhou por essa linha, pediu então a federalização do caso e é um movimento que está sendo aí respaldado por outros aliados ali do partido, outros parlamentares também do PSOL que têm defendido essa federalização. Inclusive a gente viu um pouquinho mais cedo o presidente do Senado do Congresso, Rodrigo Pacheco, indo também nessa linha, ele defendeu que precisa sim ser apurado a fundo por se tratar de um parente de um parlamentar e também defendeu que deveria ser investigado em instância federal na linha, então do que já está sinalizando o ministro da Justiça, Flávio Dino. A gente vai ter que acompanhar para ver se de fato isso vai acontecer, mas confirmamos então que teve esse movimento por parte do marido de Sâmia Bonfim, o deputado Glauber Braga, que ligou então para o ministro da Justiça, Flávio Dino. E essa é uma linha que vários aliados estão defendendo publicamente, já divulgaram nota, inclusive o PT no Senado divulgou uma nota defendendo também a federalização. Trago até aqui algum trecho do que disse o PT no Senado, reforçou ali a hipótese de que o atentado possa ter uma ligação com a atuação parlamentar da irmã de Diego, a deputada federal Sâmia Bonfim, e também do seu cunhado, o deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Então, muitas repercussões a gente acompanhou, desde parlamentares até o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, dá para a gente dizer até que une de certa forma ali alguns posicionamentos da oposição e da base governista, a gente conseguiu ver até em manifestações nas redes sociais por parte da oposição, indo de encontro ali na linha, pedindo então uma investigação a fundo desse caso. Até o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se disponibilizou, disse que vai enviar, já está enviando inclusive uma parte ali da Polícia Civil para atuar nessas investigações e que conversou inclusive com Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. Então, a gente está vendo aí uma mobilização muito grande por parte das autoridades na intenção de justamente tentar entender o que aconteceu.